Porque a representatividade, ela é reflexo e sinônimo da ausência da representação. Eu só preciso representar grupos que são subrepresentados. E quando a gente fala de subrepresentação, a gente tá falando de negação de direitos, de negação de espaços, de negação de oportunidade. Então pensar representatividade, ela é importante porque ela vai tornando visível aquelas ou aqueles que foram ou se tornaram invisíveis por uma série de demandas. Mas é muito difícil você também conseguir num corpo, em um projeto político, em uma subjetividade, representar toda uma comunidade. Eu digo sempre isso. Há uma projeção muito grande e eu gosto porque eu acho que é reconhecimento de todo um trabalho e a legitimidade das pessoas que são parte da minha comunidade que dizem eu me sinto representada por ela, eu reconheço ela nesse lugar. Mas isso gera também uma expectativa, muitas vezes, que são inalcançáveis. E também um lugar de que eu tenho a obrigatoriedade de representar a todos. E eu acho isso tão violento. Eu acho que isso tem amarras tão profundas no que são as relações racistas, transfóbicas, misóginas, que é a noção de que esses grupos são singulares. De que esses grupos, uma única pessoa ali, ela dá conta de representar tudo. Porque afinal, trans é tudo igual. Exato. Negro é tudo igual. Mulher é tudo igual. São homogêneos. É. E na verdade nós estamos falando de uma pluralidade infinita. Pessoas são pessoas. Que têm suas crenças, suas trajetórias, seus pontos de partidas, suas visões de mundo, os lugares pra onde querem chegar. E eu não quero. E eu não vou. E eu não trarei pra mim a responsabilidade de ser representante de todo mundo. Porque eu não quero. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um delírio egóico até. De você achar, ai não, eu represento... Eu represento parte da minha comunidade. Que comunga com o meu pensamento. Que gosta do meu trabalho. Que acredita na forma como eu estou fazendo. E que compartilha comigo de visões parecidas. Ainda que em alguns momentos a gente discorde. Porque não é porque eu também te represento que você tem que concordar com tudo que eu faço. E ai eu acho que dentro desse ponto da projeção do lugar, as pessoas precisam entender que é exatamente isso. Talvez você não se reconecte comigo. E tá tudo bem. Você pode ser uma mulher trans, negra, uma mulher negra, uma pessoa LGBT. E não se conectar com Erika Hilton. Se conectar com qualquer outra figura. De qualquer outro universo. Porque você é você. E tem as suas próprias particularidades.